Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! O João Carimé, fundado em 10 de agosto de 2010, endereço da Vesta Maria Firmalena, bairro São Domete Paripe, cidade, Salvador, diretora da unidade escolar, Rosemane Maria Gomes de Jesus, secretária escolar, Denise Menezes, presidente da corporação, João Copic Júnior, regente, João Copic Júnior, professor de música, Ricardo Dias, Mó, Jasiela da Paixão, coreógrafo, Rogério Nino. Mó, Jasiela da Paixão, tem um total de 32 concorrentes, títulos recentes, a banda, apesar de vários títulos passados, faz sua receia, primeira apresentação deste grupo novo. Agradecemos a Deus, nossa diretora e sua equipe, alunos, pais e professores da banda, mensagem, música hoje, é irradiar o coração e libertar a alma de tanta calamidade que assolva o mundo. Somos lutadores da paz, amor e felicidade, Deus abençoe a todos. Com vocês, pra vocês, banda bacial do Colégio Estadual, João Garimé, em julgamento. 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 Boa noite. 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 Boa noite.